Maria Júlia, o que você estava sentindo? Legenda Adriana Zanotto 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 Oh, meu Deus Legenda Adriana Zanotto Coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos avançar Vamos avançar Beja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todos os versos Legenda Adriana Zanotto A casa Agora Legenda Adriana Zanotto 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 Não há outro como Jesus Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Tem direção Eu quero ouvir a sua voz, diga, é só bater É só bater que eu voar Entrar É só bater que eu voar Entrar Entrar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Minhas lamparinas Estão acesas Maranata Estão acesas Estão acesas É só bater e eu vou abrir pra você entrar É só bater e eu vou abrir pra você entrar Eu te coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata, Maranata Eu te coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata, Maranata Eu não imaginava o que era lindo assim O que era lindo assim Meu nome esperado Meu ar Eu quero te convidar Pega as suas mãos pros céus E mais alto que as suas mãos a sua voz Vamos acelerar Diga, diga Quem foi nos olhos Eu não imaginava O que era lindo assim O que era lindo assim Meu noivo esperado Meu ar Pra me acasar A terra clama A terra chama Chama, chama, chama Mais uma vez Queremos Queremos Pro céu descer Queremos A terra A terra clama A terra chama Chama, chama, chama Mais uma vez Querer você Você deseja Eu fui nos olhos Pena Imaginava Quem era Quem era Quem era Quem era Eu amo Pode acabar Faça essa oração nessa noite Diga a Ele Eu abro meu coração, diga Tem fogo Nos olhos Eu não Que a presença dEle tome conta do seu coração nessa noite Seja qual for a área que você venha buscar Que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus Transbordando a sua vida nesse lugar Abra a sua mão Abra o seu coração E diga nesse lugar Aleluia Tem fogo Tem fogo Dos olhos Eu não Imaginava Que era lindo assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar Pode morar De aqui Pode morar De aqui Aleluia Quantos já sentem a presença de Deus? Aplauda mais forte que você puder Aleluia Glória a Deus Que coisa mais linda Que coisa mais linda Esses adolescentes aqui na frente A forma deles louvarem Dançarem Pularem Adorarem o nome do Senhor Vocês são demais Vocês são demais Que alegria Que gostoso Ter um grupo assim Ativo Vivo Que vibra Que canta Que adora Que louva Que pula Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais Em nome de Jesus Não nos assentemos ainda Fica em pé ainda Mais um pouquinho Olha aqui Jesus andou por toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Anunciando a boa notícia Do reino E curando As enfermidades E as doenças graves Do povo As notícias A respeito dele Se espalharam Por toda a região da Síria Por isso O povo levava a Jesus Pessoas que sofriam De várias doenças E de todos os tipos de males Isto é Epiléticos Paralíticos E pessoas dominadas Por demônios E ele curava Todos Ele Curava Todos Diga assim comigo Ele Curava Todos Aleluia Grandes multidões Os seguiam Eram gente da Galileia Das dez cidades De Jerusalém Além da Judeia E das regiões Que ficam no lado Leste Do rio Jordão Jesus Operava grandes milagres E maravilhas E nessa noite Não vai ser diferente Milagres acontecerão Aqui em nome de Jesus Em nome de Jesus O que Deus tem reservado Para você Nessa noite Nem olhos Viram Nem ouvidos Ouviram Nem penetrou Na mente humana O que Deus tem Para fazer Na sua vida Nessa noite É uma noite especial Um marco Especial E certamente Nós vamos vibrar E celebrar muito E comemorar O que Deus vai fazer Aqui nessa noite Nós estamos aqui Reunidos Como igreja O corpo de Cristo O corpo do Senhor Estamos ávidos Queremos receber Temos sede do Senhor Queremos mais e mais O Senhor tem feito Coisas já extraordinárias O Teu mover O Teu agir Tem sido algo sobrenatural Mas eu creio que nessa noite Há uma unção, Deus Especial Para esta noite Curas E milagres Aqui acontecerão Deus, queremos Nessa noite Viver o sobrenatural Prepara, Deus O nosso coração Prepara, Deus A nossa mente O nosso ouvido Para não perdermos nada Não deixar passar nada, Deus Mas aproveitarmos Tudo o que o Senhor tem Cada palavra Que for liberada Aqui nessa noite Sobre as nossas vidas Que nós possamos Tomar posse Que nós possamos Abraçar essa palavra E pedir que se cumpre Na nossa vida Você que está conosco Conectado Na sua casa Através das redes digitais Que Deus te abençoe Fique conosco Em nome de Jesus Deus tem No seu lar Onde você está nessa hora Uma benção especial Para a sua vida Em nome de Jesus Vamos aplaudir a Jesus Amém Glória a Deus Aleluia 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 Você pode se assentar Daqui a pouco A gente vai cantar mais E Deus tem Nesse mês Nesses próximos meses Coisas extraordinárias Para realizar Nós estamos Numa campanha De 21 dias De oração Nós iniciamos Uma campanha De 21 dias De oração Aqui no Templo Sede Aqui no CBA Não no Templo Sede Na igreja Aqui no CBA Nós estamos orando Todas as noites As células Estão se reunindo Aqui Orando junto Para que curas E milagres aconteçam Ontem e hoje Foi extremamente especial Dia 9 e 10 Também de Setembro Nós teremos conosco Uma equipe aqui De 40 pessoas Aproximadamente Pessoas de vários lugares Do mundo Pessoas de vários países Juntamente com a equipe Do Pastor Randy Clark Vão estar ministrando Para nós também Curas e milagres Serão noites Extraordinárias Grave essa data 9 e 10 de Setembro Setembro Repita para quem está Do seu lado Diga para ele 9 e 10 de Setembro Amém Dia 3 de Setembro Também Será conosco Um pastor amigo nosso Lá de Framingham Dos Estados Unidos Apóstolo Elias Monteiro Será conosco aqui também Ministrando a Palavra de Deus É um pastor amigo nosso Já estivemos ali Na cidade dele Fica perto de Próximo de Boston Ministrando ali na igreja Onde ele é pastor E ele vai estar no Brasil Aqui também nos dando A alegria e a satisfação É E vai estar passando Na nossa igreja Dia 2 e 3 de Setembro Dia 2 nós vamos estar lá Na nossa igreja Em Ortigueira Né Cadê o Diego e a Valéria Amém Nosso pessoal querido Lá de Ortigueira Nós vamos estar Reinaugurando o nosso tempo Um tempo muito lindo Muito bonito né E eu quero louvo a Deus Pela vida do Diego Da Valéria Das pessoas que congregam ali com eles Que nos ajudam E eles fizeram uma reforma espetacular Vai ser uma noite bem especial Um sábado Dia 2 de Setembro Ele vai estar lá conosco Dia 3 aqui Vamos ter Congresso de Mulheres No mês de Setembro Ah Congresso de Mulheres Dia 2 Dia 23, 24 e 25 de Setembro Então o que Deus tem reservado para você Nesse ano de 2023 É algo sobrenatural Se eu fosse você Eu firmava cada dia mais nessa igreja E estabelecia uma aliança mesmo Sabe Um compromisso De fidelidade Porque Deus tem muitas coisas ainda Por fazer nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Eu vou te dar a oportunidade E o privilégio De ofertarmos ao Senhor De trazermos os nossos dízimos E depois o apóstolo Edno Estará com a palavra Logo em seguida O pastor Thomas estará ministrando E vamos continuar orando por curas E milagres Nessa noite Amém Você crê que Deus tem algo tremendo E especial para a sua vida? Amém Olha o que diz o texto de Mateus Capítulo de número 25 Versículo 21 Mateus Capítulo 25 Versículo 21 Diz assim O Senhor respondeu Muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria Do Senhor Servo bom e fiel Você foi fiel No pouco Eu vou te colocar sobre o muito Como é bom quando nós somos fiéis ao Senhor Quando você é fiel a Deus Ele faz algo extraordinário na sua vida A recompensa é muito grande É muito grande mesmo Eu quero que nessa noite Você seja fiel Naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos Deus tem te abençoado Bastante Muito Dá uma oferta especial Você pode Você tem condições A tua benção Não tem sido tão grande Mas no pouco Naquilo que você pode Naquilo que você tem Seja fiel a Deus Hoje vai acontecer coisas extraordinárias Ninguém cobra nada Que não tem Não tem que pagar Por curas e por milagres Você veio aqui Não se tem Não se cobra entrada Não se tem nada disso O ambiente é livre Para você vir Participar E adorar Mas você que é um homem Uma mulher de Deus Um jovem Que é fiel ao Senhor De alguma forma Expresse a sua gratidão a Deus E uma das formas de expressar A sua alegria A sua gratidão É trazendo uma oferta generosa Para a casa do Senhor Nessa noite Eu quero que você Se coloque de pé Nós temos aqui na tela O Pix da igreja Né? Nós temos o QR Code Você pode apontar a sua câmara aqui E fazer a sua transferência Ou pode trazer em espécie Os nossos pastores Estarão aqui na frente Nós temos a nossa máquina De cartões Né? A máquina de cartão Você pode chegar aqui Faça Mas não faça com tristeza Se for para você Dar uma oferta E achar que aquilo é um peso Não faça Deus não precisa disso Ele quer que você faça Com alegria Uma oferta de Gratidão ao Senhor Nessa noite Nós vamos orar E logo em seguida Estaremos ofertando ao Senhor Em nome de Jesus Pai eu quero te render graças Porque o Senhor me dá o privilégio De poder nessa noite Trazer a minha oferta Ofertar ao Senhor Que coisa boa Que alegria Deus poder Uma forma de gratidão Deus ser generoso Na sua casa Deus obrigado Por tudo que o Senhor tem nos dado E tudo que o Senhor tem feito Nas nossas vidas Obrigado pela saúde Obrigado pelo ar Que nós respiramos Obrigado pela nossa família Obrigado pelo trabalho Os teus filhos Tenham o seu trabalho Aqueles que são empresários Profissionais Liberais Deus abençoa Prospera Recompensa Cada um que é fiel A tua palavra que nós lemos Diz que Servo bom E fiel Você que é fiel No pouco Deus vai te colocar Sobre o muito Muitas bênçãos Virão do Senhor Sobre as nossas vidas Receba Deus A nossa oferta generosa De amor E de gratidão Ao Senhor Assim nós oramos E abençoamos a vida De cada pessoa Em nome de Jesus Amém E amém Você pode vir Sair do seu lugar E com alegria Trazer o seu dízimo E a sua oferta Nesta hora Em nome de Jesus Enquanto nós louvamos E exaltamos o seu nome Você que ficou no seu lugar Quero te convidar Se coloque em pé Vamos adorar o nosso Deus Diga Deus adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua 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 O Messias aguentado Ele vem me buscar Yeshua Yeshua O Messias aguentado O Messias aguentado Ele vem me buscar E é adorado Diga Deus adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei E é Tua O Messias aguentado Ele vem me buscar Declare E com Ele eu irei E com Ele eu irei Lá O Messias aguentado Ele vem me buscar E em breve Diga comigo Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos Se dobrará E toda a língua Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Acontecerá Jesus 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 Eu quero que você Ega a sua voz O mais alto que você puder Declare Mas a igreja Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Ega mais a sua voz Ega mais o mais alto que você puder E declare Mas a igreja Diga Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Será arrebatada Num pisca Vamos declarar Yeshua Pega a sua voz Declare comigo Yeshua 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 Diga Diga Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei Virei os olhos Virei os olhos De Jesus De Jesus E Toccarei Seu corpo Em mim Yeshua Diga 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 Aleluia Não dá vontade De a gente ficar só louvando Que coisa linda Que tremendo Que especial A vontade é É continuar cantando Louvando Exaltando o nome do Senhor Porque Ele Ele merece Mais dois minutinhos Vamos lá Junão Só mais Essa mesma canção Né É Vamos lá Mais dois minutinhos Só pra gente Tá Aleluia Vamos lá Que coisa linda Aleluia Pode É Aí ele tem uma outra Ali preparada Vamos lá Junão É com você Vamos lá Vamos lá Aleluia Aleluia Essa música Que a gente vai cantar Não é uma nossa Não é composição nossa Sabe pastor Mas hoje é muito especial Pela presença do pastor Thomas Amém Porque foi através da última passagem Dele nesse lugar Ele profetizou sobre tua vida Ele profetizou na nossa vida Aleluia E foi o primeiro passo Que a gente deu através dessa canção E hoje pastor Ela bateu Eu sei que é um número muito singeal Pra algumas pessoas É Mas hoje Antes de vir pra cá Eu olhei no YouTube 15.400 pessoas Meu Deus Aleluia Então é muito especial pra nós E fica a minha gratidão Pastor Porque foi através da profecia Que ele liberou sobre a minha vida Obrigado pastor No domingo de manhã Lá na sede né No domingo de manhã Lá na sede Lá na sede Eu quero cantar essa canção pra vocês Eu quero que você abra o seu coração Porque ela fala exatamente isso Não importa os dons e talentos Que Deus nos dá A glória desse lugar É só pra ele A honra e a glória Tem que ser somente pra Jesus Então levante sua mão pro céu Levante o mais alto que você puder E declare comigo essa canção Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele Eu quero que você ergue a sua voz E nós vamos fazer um coral mais lindo neste lugar Avala as estruturas neste lugar E diga A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus De Deus O quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos O quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus De Deus Não insondáveis Seus juízos E os seus caminhos A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Pra sempre amei Eu quero que a sua voz Se aclarando Diga A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Pra sempre amei Pela última vez Vamos declarar A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre amei Pra sempre amei Amém Pra sempre amei Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Pastor Edno Que noite especial Que noite gostosa Você que olha daqui Olha que coisa mais linda Meu Deus Que privilégio Que alegria Grande apóstolo Edno Melo Homem de Deus Amigo especial Querido Deus te abençoe Um privilégio Muito grande Sendo conosco Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Você pode se assentar O apóstolo Edno Vai estar falando um pouquinho Sobre o seu material Seus livros Não saia Sem levar um livro Desse Pra casa Pode comprar uma coleção Né pastor Pode comprar vários O que ele fez aqui Onde foi muito lindo Muito bonito Ele abençoou Todos os nossos Pastores E pastoras Pra cada um Ele deu um livro Né e você pastor E pastora Você tinha que pelo menos Né no mínimo Meu Deus né Você tem que retribuir Comprar pelo menos alguns Para distribuir Para os seus discípulos Amém Que Deus abençoe Deus abençoe Eu acabei de mandar o vídeo Do culto pro Canadá Canadá Olha E eles estão com grande expectativa Do que Deus vai fazer aqui Nos dias 9 e 10 Amém Se prepara Fala pro seu irmão Se prepara Amém Como eu estou feliz De estar aqui Hoje a noite Meu Deus Meu Deus Eu queria indicar pra vocês Esse devocional jovens Quantos jovens nós temos aqui Esse devocional ele é muito importante Porque ele tem uma unção de desencalhamento Devocional jovem Tem uma unção de desencalhamento Esse aqui leu casa Com o homem de Deus E olha Desesperado aqui Esse devocional adolescente ele é maravilhoso Teve um adolescente que chegou pra mim e falou Pastor Posso ficar? Eu disse pode Quando Jesus voltar você fica Maravilhoso esse aqui Para os pais darem de presente Para os seus filhos adolescentes Tem alguém aqui que quer esse? Ah você Muito bem Muito bem Uma das maiores bênçãos É o perdão Mas muitas pessoas Apesar de saberem que é uma bênção perdoar E que há poder no perdão E que Jesus fala pra perdoar E sabe que deve perdoar Mas as vezes a pessoa não tem forças Para perdoar Ela não sabe como perdoar Então o Senhor me deu este devocional Chamado a dádiva do perdão Ele tem sido um dos best sellers da editora hoje Porque aqui nós mostramos Como você pode perdoar em 21 dias Amém? Mostra sete passos Através dos quais em nome de Jesus você vai conseguir perdoar Então passe lá para adquirir este livro E este aqui também Devocional da família Estou lançando aqui Depois eu dou um de presente para ela Fica esperando aí Fica aí Este aqui Você pode terminar hoje E já começar com toda a sua família Este devocional de 90 dias 90 dias É um período de uma estação E é o tempo que Obédia Dom Levou a arca da aliança para a sua casa Ele foi abençoado toda a sua família Com todos os seus bens E nós temos aqui muitos testemunhos de transformação Quantos querem uma família transformada? Então deixa eu dar de presente para ela Tão bonita, né? Como você chama? Laura? Tá bom, Laura Vamos aplaudir a senhora pela Laura Isso Depois do Covid Muitas pessoas passaram a enfrentar problemas com depressão Quantos conhecem alguém que tenha depressão? Levante uma das mãos Está aqui Pessoas com problemas emocionais, conflitos mentais Então nós trabalhamos um devocional para ajudar a pessoa A vencer as tempestades da vida O tema é vencendo as tempestades da vida Você pode comprar para dar de presente para os seus amigos Para algum parente que esteja precisando, ok? Ok Muito bem Esse livro aqui é um livro sobre libertação Foi escrito por Randy Clark Ele ensina como você pode ministrar libertação na sua casa Ela foi liberta de alguma coisa lá Meu Deus Esse aqui é para você ver a sua família salva Quantos querem ver a sua família salva? Calma aí Orando com poder pela família Aqui você aprende como orar e ter todos os seus familiares salvos, amém? Muito bem E agora ela chegou primeiro Ela chegou primeiro aqui E o último O último Quem quer ter uma vida de maior intimidade com Deus? Esse livro eu escrevi visitando os principais lugares de avivamento Aqui tem meditações de como ter uma vida de intimidade Meu Deus do céu E agora? Vou jogar lá Vou jogar lá Vai lá Oh Muito bem Muito bem Thomas Jogar um aí, é? É, para você É, para você Vamos aplaudir ao Senhor por ele Pedir dar-se-vos a Passe lá no final E no final o pastor Thomas vai estar dando autógrafo lá Olha que benção Você pode tirar uma foto, ele vai orar com você É um tempo de honrar um homem de Deus Vamos ficar em pé E vamos aplaudir ao Senhor pela vida de Thomas Heard Obrigado, Edno Melo Obrigado, Edno Melo Obrigado, Edno Melo Deus o usou muito. Em milagres, sinais e maravilhas. E ele tem um coração para equipar o povo de Deus. Às vezes, quando você está em um carro com ele, por uma distância muito longa, talvez ele fale um pouco demais. Mas, ele tem algumas grandes histórias. E quando ele está te dizendo uma história, ele é sempre fiel para terminar a história dele. Mas ele fica cansado. Então, nós estamos lá no carro dirigindo. Edinal começa a história dele. Cinco minutos depois da história. Ele acorda. Ele terminou a história de onde ele se tornou. E termina a história bem onde ele terminou ali. Ele continua a história bem onde ele terminou. Aleluia! Praise God! Sit down, por favor. Louvado seja o Senhor, podem sentar-se. Estou muito entusiasmado. Estou realmente esperando hoje à noite. Quantos já sentem a presença de Deus hoje à noite? Eu sinto uma presença poderosa de Deus. As coisas vão simplesmente começar a acontecer aqui. E eu acredito que Deus fará aqui sinais, maravilhas e milagres. Mesmo sem a imposição de mãos. Eu acredito que haverá uma grande transferência de um são hoje à noite. da unção do Senhor. Eu acredito que precisamos semear para a próxima geração de maravilhas. Os jovens. Os que precisam ser ateados em fogo. Porque são eles que vão carregar as chamas. Eles vão curar os doentes, limpar os leprosos, castar os demônios, e eles vão transformar a cidade. Eu disse que eles vão transformar a cidade. Você sabe, quando nós estávamos orarmos hoje, nós tivemos uma reunião com os pastores. E o Senhor me mostrou que haveria um prédio para a escola. E haveria pessoas de negócios que viriam e apoiariam esse negócio. E eles estariam trazendo alguns cheques muito grande. E os povos de Deus vão estar apoiando isso. E o pastor começou a falar. Ele disse que foi meu sonho construir uma escola. É isso mesmo? Normalmente, quando nós temos um pouco mais idade, nós pensamos em retiração. Eu fiz o suficiente, agora é o trabalho de Renato. Agora eu já fiz o suficiente, agora é o trabalho do Renato. Mas ele está num fogo tal que ele ainda consegue ter visão. Ele consegue ver isso já feito lá na frente. Vocês sabem? Quando eles falam sobre a cidade aqui, eles falam sobre o papel que é aqui feito. É a minha oração que as pessoas conheçam esta cidade não pelo papel que é feito mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Que eles conheçam esta cidade que seja a cidade da presença de Deus. Um lugar de cura. Um lugar de libertação. Um lugar de transferência de unção. mas nós precisamos de uma escola. Nós precisamos de discipular. Nós precisamos de investir em nossos crianças. Porque eles são eles que vão carregar a chama. Alguém diga aleluia! Alguém diga aleluia! Houve um jovem que veio para mim ontem. Ei, Thomas. Eu falei, sim. Você ainda gosta de pão de queijo? Ah, sim. Eu disse tem alguma coisa a ver com esse negócio de pão de queijo? Uma vez que você come o pão de queijo você quer comer de novo. Amo eu certo? Uma vez que você come o pão de queijo você quer comer de novo. E uma vez que você come o pão de queijo o que você quer fazer? Você quer comer de novo. Aleluia! Aleluia! Randy Clark escreveu este livro. Ele está vindo aqui no mês que vem. De his team. September. Vocês vão ser muito abençoados pela ministra. Muitas coisas vão acontecer. Eu vou falar sobre a transferência de educação que recebi também hoje no dia. Posso falar uma coisa para vocês? Se preparem. Se preparem. Alguém diga aí para a pessoa do lado. Se preparem. Quem quer este livro? Vai lá para a livraria! Go to the bookstore! Abra a livraria! Oh, Thomas Hurt. Oh, Thomas Hurt. Edino Mello. Edino Mello. palavras de conhecimento healing testemunhos o resto de vocês vão para a livraria minha bela esposa Cristiane está assistindo hoje à noite pode alguém dizer Oi Cristiane Oi Cristiane ela cresceu em Assis, São Paulo ela é paulista eles disseram, eu sei que ela é do interior porque ela fala com um certo sotaque eu disse, eu não entendo nada ela gastou noites e noites orando e buscando a Deus para escrever este livro aqui para vocês desculpa the rest of you the rest of you go to the bookstore o restante vocês tem que ir lá para a livraria so sir this guy right here senhor I forget your name Elio Elio pastor Elio pastor we was at the pastor's meeting today você estava lá na reunião dos pastores hoje também the power of God came o poder de Deus veio meu Deus uau diga um pouquinho do que aconteceu com você é indescritível o que aconteceu conosco a unção que foi derramada sobre a perdão é que a emoção é muita gente verdade a unção que foi derramada sobre a nossa vida foi algo sobrenatural e essa unção está sobre essa igreja essa unção está sobre este povo foi algo sobrenatural pode aplaudir o senhor sim foi algo sobrenatural e é só o começo obrigado pastor obrigado pastor eu cometi um erro aqui alguém aqui sabe qual foi? eu sei que os pastores sabem eu dei o microfone na mão do pastor every pastor knows todos os pastores sabem you never hand another pastor a microphone você nunca entrega um microfone na mão de outro pastor porque talvez você não receba de volta ever not? eu me lembro quando eu me lembro quando eu fui lá pro norte do Brasil lá pra Amazônia Edgeno disse come on Thomas it's gonna be fun vamos lá Thomas vai ser legal vai ser engraçado nós vamos nos divertir muito lá no norte lots of stuff to do there's onça tem muitas coisas pra fazer tem onça all kinds of snakes cobra tem todo tipo de cobra também lá it's gonna be fun vai ser legal they got the best hotels eles tem lá eles tem lá os melhores hotéis but can I tell you something the power of God o poder de Deus was so strong there because they were broken people Jesus said I came for that that was lost they're out there we need to reach them and so the meetings were going very good and the pastor says I've talked to the best chef in this whole city he's gonna prepare a nice meal for you he's gonna prepare the best meal for you he's the best chef in the whole city and tonight he's gonna make you paca he's gonna make you paca 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 okay ah tudo bem tudo bem so I get on my google I 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 what is paca o que que é paca rato um rato come paca não 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 vou comer paca não não paca não paca não nada pão de queijo yes pão de queijo sim coxinha yes coxinha sim picanha yes picanha sim costela costela paca não paca não rato 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 não no aleluia aleluia sometime I'll tell you about the time I walked on the water some of you know it aleluia aleluia we can have fun nós podemos nos divertir amém até mesmo na igreja porque a alegria é a nossa força se você está contente as pessoas precisam ver isso no seu rosto e algumas pessoas precisam dizer que é a sua face hey você é uma pessoa feliz lembra disso aleluia aleluia nesta manhã o poder de Deus estava tão poderoso e eu posso senti-lo também aqui hoje à noite nós já tivemos vários testemunhos de ontem à noite de pessoas recebendo um milagre eu vi como hoje à noite também enquanto os pastores oravam para as pessoas muitas pessoas também deram testemunho que foram curadas amém eu não orei por ninguém foram os pastores aqui da igreja esse é o meu coração está voltado para isso que o que Deus deu para mim é sobre esta igreja esta ministra sobre os povos para que o que está sobre mim fique também sobre os pastores sobre esta igreja vocês, o povo e a Bíblia diz que recebestes de graça freely give então de graça dai amém amém ou não amém às vezes quando você chega em lugares como África quando você chega em um lugar como África norte do Brasil lá no mato você pensa assim Deus, o que você está fazendo comigo? você está tentando me matar? amém? amém nós não precisamos de um consolador nós não vamos precisar de um consolador nós vamos nos ver muito confortáveis já às vezes e aí não vamos precisar de um consolador aquele que nos conforta nós precisamos de um consolador Bem, desconfortável. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Você quer me dar um exemplo? Quantos aqui de vocês vêm para esta igreja? Toda semana. Ok, deixa eu perguntar de novo. Quantos de vocês frequentam esta igreja e se assentam nos mesmos assentos, nas mesmas cadeiras? E o que acontece quando você entra aqui e alguém está sentado aí na sua cadeira? Você não sabe o que fazer. Você quer tirar a pessoa da sua cadeira. Eu já nem gosto dessas pessoas. Não é? Vem porque nós gostamos de nos sentirmos confortáveis. Mas Deus não nos chamou para estarmos confortáveis. Ele nos chamou para o sobrenatural. Deus é sobrenatural. E sabe de uma coisa? Ele fez vocês para que vocês também ajam sobrenaturalmente. você plus Jesus igual a tudo. Tudo é possível. Sem Ele nada é possível. Nada. 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 Nada realmente. Você sabe, a Bíblia vai até tanto que dizer que nós nem podemos chamá-lo de Senhor sem o Espírito Santo dele. Não é impressionante isso? Então, nós precisamos dele para tudo. 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 Eu olhei o que significava tudo. Sabe o que quer dizer? Tudo. Tudo. Isso é uma revelação. Eu recebi uma grande revelação do Edno hoje. Uma maravilha impressionante. Ele estava falando sobre o Salmo 23. Você sabe o que ele disse? Ele descobriu que o Salmo 23 está diretamente no meio entre o Salmo 21 e o Salmo 22 e o Salmo 24. Amém? E agora eu preciso de mais ensino. Você está bem no meio do que vocês eram e do que vocês serão. Você está bem no meio do que vocês eram e do que vocês serão. Deus não terminou com vocês ainda. Ele só começou. Ele só está começando. Amiga. Vocês sabem que no livro de Atos Pedro disse essas palavras quando o Espírito Santo veio ele disse as seguintes palavras. Isso é aquilo que o profeta Joel falou. Isso é aquilo. Sabe do que ele estava falando? Joel 2.28 diz que Deus derramaria do seu Espírito entre toda a carne. Ele disse que ele derramaria nessas cadeiras muito legais? Elas são muito boas. Mas Deus não vai derramar do seu Espírito nessas cadeiras. Ele vai derramar na carne. E seus filhos e suas filhas vão profetizar. E seus velhos e seus filhos e seus filhos terão sonhos e visões. Deus nunca parou. Pedro marcou uma época, um tempo em que começou. Ele disse que isso é o cumprimento da profecia. No livro de Atos, fala sobre Joel 2.28 não diz que Deus iria derramar do seu Espírito só lá no livro de Atos. Ele disse eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e seus filhos e filhas nossos filhos e nossos filhos ainda diz que milagres sinais maravilhas seguirão aqueles que creem. Eles vão seguir vocês. Será que alguém aqui conhece o Sérgio? Sérgio é aquele que está atrás de mim. Traduzindo tudo o que eu digo. O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? Am I chasing ele? Am I? O que ele está fazendo? Ele está me seguindo. Isso é o que sinais, maravilhas e milagres fazem. Eles te seguem. Porque vocês creem. Do you know why when Jesus sent out his disciples and they couldn't cast out the demons and Jesus said he said some of these only come out with prayer and fasting. Do you know he wasn't talking about the power of God he was referring to their unbelief it was their unbelief that he wanted to get out of them. I've done 40 day fast and you know what happened things become started to come out of me that I didn't know was in there. My wife says for heaven's sakes Tom go eat Tom pelo amor de Deus vai comer as anybody we call it like when you're like hungry and angry we call it like angry if you fasted you'll understand the things you don't know that are inside of you they begin to come out of you. That's what Jesus was talking about. He wasn't talking well it's nothing about the demons and it's everything about you. he said these ones come out with prayer and fasting he was referring to their heart and if you don't think things come out of you when you fast maybe just ask the people around you hey did I seem a little different? oh yeah yes that's what happens because we don't know what's inside of us most of the time until the test comes because I always refer to the scripture about Peter when he said Jesus you're going to the cross you told me I'm going to go with you we're brothers we're going that's it Jesus knew he said for sure you're going to deny me three times not once not twice three times I honestly believe when Peter said that he meant it I think he really meant that he wanted to go with Jesus to the cross but something changed right it was revealed in him that's why Jesus said it's good for you I go but I'm going to send you the spirit of truth we need the spirit of truth we need the spirit of power Peter went from denying Jesus to coming out of the synagogue and he'd walk down and people would be healed in his shadow he wasn't praying for them he was just walking out of the synagogue let your shadow be dangerous when the Holy Spirit comes into your life you don't need him for some things you need him for everything you need him for everything 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 that's what happened when I first came to Brazil I learned about tudo I can sing tudo all day long we can do this all day long until I went into the gas station and the old guy says to me after I said tudo bem tudo legal see God wants to teach us new things the first time I took my young son into church he said something that I never expected him to say I always used to ask my son what did you learn and I forgot I said that to him it was just a habit that I did with him and we went into the church it was a nice Baptist church and they thought the people filled with the spirit were the devil and the people that went to Toronto and got filled with the spirit they threw them out of the church it's true I took my son to this church and we go in there and we listen to the message we come out and get in my truck he said to me I know I know dad I had no idea what he was saying I know what you're going to ask me you're going to ask me what I learned I said okay what did you learn he said I learned that you're going to live somewhere forever and some are going to live in hell and some are going to go to heaven now my son is teaching me because of the revelation that he got now we as believers have to do what we can to reach the ones who don't know Jesus but we can't do that alone how are you going to change a town if you have nobody talking about Jesus if we only go to the church and talk about him no you're the light set upon the hill that screams out the name of Jesus on the rooftops that's the kind of people we need to be amen so they know the danger that they're in can you imagine riding with somebody in a car on a dangerous back road and they're driving over 200 kilometers an hour and you don't say anything when you know what's going to happen the Bible says we must do the work of the evangelist the Lord showed me that this building is too small that in a very short time this ministry is going to double and that's up to the people of God each one of you can think of someone who's supposed to be here right now each one of us can think of someone someone even who might be a little resistant and maybe that's a simple hey let's go for a cup of coffee I know you a little bit but I want to sit down and talk to you and get to know you and I want to tell you what happened to me and you can decide what to do with it however you want to do with it but I want to tell you about Jesus how he saved me how I was an alcoholic how I was this and how I was that how I grew up what happened to me and where I am now I want to tell you that because you may be the only hope that they see or the only hope sometimes we think when we think evangelism oh I'm not Billy Graham and you know what you're right I'm not Billy Graham either I don't want to be Billy Graham I want to be me I want to be everything God's created me to be you don't want to be me you don't want to be the pastor you can learn a lot of things from us you can learn a lot of things from the pastors but if you ever want to be them you will never ever ever be satisfied you have to be what God has created you to be when you turn your face to the left or to the right do it right now look to the person on your left tell me which one looks like you who looks like you who looks like you who looks like you nobody 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 looks like you do you do you know why God does that because that's how big he is because that's how big he is he's created us all he's created us all individually but for each other because when we come together we complete each other if you don't know something about yourself but you think you do ask five people that are closest to you and they're going to tell you right if they love you they're going to tell you we need each other God has made us for each other that's why he said we're a three-cord strand cannot be broken it's not easily broken amen hallelujah anointing um som fall on me vem sobre mim anointing um som fall on me vem sobre mim let the power of the Holy Ghost que o poder do Espírito Santo fall on me vem sobre mim anointing for all me vem sobre mim anointing anointing is what we need anointing that breaks every yoke anointing to heal anointing to heal to deliver to deliver amen amen we have to be hungry for this we have to get hungry we have to get hungry because the enemy is very busy he's very busy and we need to get busy too and we have to stop being complacent and we have to start getting uncomfortable even on purpose sometimes amen amém aleluia aleluia I was riding in my truck one day um dia eu estava dirigindo então o meu carro e a minha esposa e eu estavam lá no meu Dodge Ram e eu estavam lá no meu Dodge Ram e quantos aqui gostam dessa picape Dodge Ram nós temos cowboys tem cowboys aqui sim ou não eu tenho uma Dodge Ram é vermelha com as wheels eu tenho uma Dodge Ram vermelhinha e eu estou ouvindo uma música e minha esposa começa a chorar um pouco e ela diz se minha irmã ouviu essa música ela iria louca e eu amo cantar essa música porque ela me lembra de onde eu deveria manter meu foco eu deveria manter o meu foco na cruz a cruz e essa música fala sobre a Rua de Cruz e eu acho que muitos de vocês a conhecem e eu quero cantar um pouquinho dela mas aí depois eu quero que vocês juntem a mim e cantem também em português On a hill far away stood an old stood an old rugged cross the emblem of the emblem of the emblem of suffering and shame and I love that old cross where the dearest and best in a world of lost sinners was slain in a world of lost sinners was slain I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown aleluia 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 you know this song will you sing it for us you know I completely forgot that I prophesied and and I sit there in my seat and the Holy Spirit and tears came to my eyes because God is on the move God is moving in this place it is moving upon this ministry and upon the lives of the people here sobre a vida das pessoas aqui o de cruz se erigiu dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor mas contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coluna trocar nessa cruz nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão eu me alegro eu me alegro na cruz já vem graça em luz para minha santificação sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coluna aleluia 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 eu não vocês sabem Jesus said Estas palavras, não é? Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Quantos podem celebrar comigo agora? Quantos podem celebrar comigo agora? E eu estou tão contente que Jesus não disse, Eu estou terminado. Ele nunca disse assim. Ele disse, E Ele rose from the grave. E Ele depois ressuscitou dentre os mortos. E Buda, E nenhum outro líder de nenhuma religião. Ele ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o Deus vivo. Ele vive dentro de mim. E Ele entregou sua própria vida. E o Espírito dele por vocês. Para que vocês também possam vencer a morte e o inferno e também o túmulo. Agora, essas são boas notícias. Essa são boas notícias. Aleluia. Eu gostaria de orar pelas jovens hoje à noite. Mas eu creio que o Senhor tocará muitas pessoas. porque... E senta um minutinho que eu quero contar um testemunho para vocês. E eu quero te dizer uma coisa também. Eu queria falar uma coisa também. Quando eu estava de pé ali ontem à noite. Eu não sei se o jovem que veio até mim ontem à noite está aqui. Mas eu e o Edwin estávamos de pé ali daquele lado. E ele veio e disse... Ele disse, A última vez que você veio aqui... Você orou por mim. E você profetizou sobre a minha vida. E eu voltei para casa. E os meus olhos se fecharam. E eu não conseguia enxergar. E ele disse, Eu estava no meu carro. E algo aconteceu comigo. Eu não conseguia me mover. Então, eles me tiraram do carro e me carregaram até em casa. E ele disse, Eu comecei a falar em línguas. E por três horas sem parar. Eu fiquei ali falando em línguas. Vem um toque de Deus. Muda tudo. E talvez algo não aconteça aqui. Mas eu te garanto que algo vai acontecer. Seja você aqui, agora ou online. Deus sabe o que Ele está fazendo. E embora... Enquanto eu estiver orando pelos jovens, pelos adolescentes aqui... O Espírito Santo pode vir também sobre vocês aí. Sabem o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês são parte do que Deus estará fazendo com eles. Isso é por isso que Ele está fazendo. Deus não chama os equipados. Ele equipa os chamados. É parte do equipamento. É parte do Deus escolher você. É parte do Deus escolher eles. Eu acredito que Deus vai curar alguém de alguém hoje à noite. Se você tem um torto, seja curado em nome de Jesus. Eu entreguei uma palavra de conhecimento para alguém que tinha problema no joelho. E me disseram que uma mulher ontem a casa foi curada... Ontem voltou para a casa curada do joelho. E eu vi hoje e também, antes do culto, Deus curando muitas pessoas aqui. Mas o que eu quero saber... É o que Deus vai fazer agora. Eu quero dizer uma história sobre quando eu fui para a África. Porque eu creio que isso seja importante aqui. Para o que eu creio que Deus fará. Quando eu fui para a África. Eu estava indo para uma igreja bem pequenininha. E nós estávamos dirigindo e passando por várias cidadazinhas. E eu fiquei pensando comigo mesmo. O drive que nós fizemos o outro dia. Nós estávamos indo para as montanhas. 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 Nós estávamos indo para cá, para lá. O Sérgio diz também. Renato. 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 How far is your church from the hotel? A sua igreja é longe do hotel? Renato diz, not as far as this. Bom, não tão distante quanto a gente está agora andando. E assim, o pastor me colocou lá no carro. E nós estávamos dirigindo e passando por várias cidadazinhas. Eu não me importava para quem eu iria pregar ou para quem eu iria orar. Mas nós dirigimos. A long, long ways. Uma distância muito, muito longa. E eu comecei a pensar. Nós dirigimos até essa cidade. Nós dirigimos até essa cidade. Há pessoas aqui na cidade que a gente está passando que a gente pode orar. Nós passamos por essa outra cidade. Há pessoas aqui por quem nós poderíamos orar também. E aí, talvez, há até uma igreja pequenininha onde a gente possa entrar e orar por alguém. Por que nós estamos dirigindo uma distância tão grande? Há alguém aqui já argumentou alguma vez com Deus? E aí, então, nós estamos passando por tantas cidadazinhas. E aí, entramos numa outra estradinha sem terra. E aí, dirigimos 45 minutos por uma cidade. E aí, dirigimos mais ou menos 40, 45 minutos naquela estrada de barro. Nós entramos em um terreno com várias plantações de banana. E aí, sempre, aquelas ruas estão ficando mais estreitas. E aí, depois, a gente chegou em um lugar onde só tinha duas, sabe, os pneus, assim, a coisa dos pneus para seguir em frente. E aí, um cara bêbado, ele vem assim e entra na rua. E ele está na frente do nosso carro. E ele queria um pagamento para a gente passar por ali. E ele parou no nosso carro, não deixava a gente passar por ali. E ele parou no nosso carro, não deixava a gente passar por ali. E ele queria dinheiro. E eu pensei, por que, Senhor? Mas eu disse, Eu disse, Senhor, se houver uma pessoa lá que receba, tudo é valido. Então, valeu a pena toda essa caminhada. Eu disse, Senhor, me dá um que seja. E esse whole trip vai ter valido a pena. E então, o pastor conseguiu tirar o bêbado do lado do caminho. E nós continuamos nos outros dez minutos. E no topo da colina, há uma igreja pequena. E eu esperava ver carros. Não tinha carro lá, nada. Eu pensei, nós vamos para uma igreja vazia, no meio do que não. E eu pensei, nossa, a gente vai chegar em uma igreja aqui, não vai ter ninguém, nós vamos ser os únicos. Entramos na igreja. E eles abriam a porta. E era uma igreja bem pequenininha. Mas estava cheia de crianças. E estava cheia de crianças. 500 pessoas. Em uma igreja bem pequena. Abre o tamanho desta secção aqui. Completamente cheia. E eu cochei a minha cabeça. De onde veio toda essa gente? Tudo que eu vejo aqui só tem essa igreja. Só tem esse prédio. E banana trees. E eu pensei, não tem nem espaço aqui para ministrar. Mas eu estava contente que havia pessoas ali. E a medida que eu comecei a pregar. E comecei a orar. O Espírito Santo veio. E as pessoas começaram a chorar. E elas começaram a chorar. E eu disse, não havia um lugarzinho como um altar. Para chamar as pessoas. Eu não sei se é engraçado de rir. Mas eu rio. Eu não sei se eu fiz isso indevidamente ou não. Mas eu ri. Porque eles estavam no chão e um em cima do outro. E ali receberam do Espírito Santo. Um chutando o outro. E eu gritando, mais Senhor. E eu gritando, mais Senhor. Mais Senhor. O fogo de Deus veio sobre eles. Mais, mais Senhor. E eu dizendo, mais. E o diabo veio. E eles começaram a se manifestar. E alguns estavam recebendo. E alguns estavam sendo libertados. Então um monte de coisas estavam acontecendo. Tudo ao mesmo tempo. E eu não sabia tudo o que estava acontecendo. Mas começou a acalmar. E uma jovem. De 20 a 30 anos de idade. Ela era jovem. Ela se levantou. E ela disse, pastor. Eu preciso lhe dizer. Ela disse, duas noites passadas. Eu tive um sonho. E o Thomas estava no meu sonho. Ela não sabia que eu estava indo para ela. Ela tinha um sonho. Que eu estava indo. E ela disse, este homem viria. Ela ouviu no sonho. E o avivamento vai acontecer. Começar. Este homem fará uma transferência de um sonho. E o avivamento vai acontecer nesta igreja. Você pode imaginar que ela estava muito emocionada. Quando ela me viu entrar pela porta. Mas o que aconteceu depois. Mas o que aconteceu depois. Foi a evidência do sonho que ela teve. Foi a evidência do sonho que ela teve. Acontecendo. E então. E depois eu estava voltando para casa. Eu peguei um táxi do pastor. Eu tenho boas notícias. Muitas pessoas foram curadas. As pessoas estão em fogo tal lá na igreja. Estão em um avivamento. E eles estão saindo de dois em dois. Indo para as casas. E evangelizando. Próximo para os doentes. Os doentes estão sendo curados. E a igreja está em um avivamento. Eu fui embora. Você sabe por quê? Porque eu estava tentando descobrir as coisas. O que estava acontecendo. Entender tudo. Onde no mundo estão eles vão evangelizar? Estão evangelizando as bananeiras? E eu segui essa igreja por dois anos. E eles permaneceram no avivamento. As far as I know, eles ainda estão em um avivamento. I don't know. Mas uma coisa eu sei. Que os anjos de avivamento eles foram lá naquele dia. E houve ali uma experiência de unção. E houve também uma ativação do evangelismo. E os dons do Espírito. E houve fruto e houve evidência. De que Deus estava equipando o seu povo. Eu creio. Que Deus pode mudar uma cidade em um dia. Eu já ouvi fazer. Há um outro testemunho também muito poderoso. Mas eu quero que especificamente vocês ouçam a esse. Porque eu creio que isso também pertence aqui. Eu creio que o Espírito do avivamento está aqui. E eu creio que nós precisamos de ajuda do céu. Eu creio que nós precisamos também de guerreiros de oração. Eu creio que nós precisamos de uma equipe maior de guerreiros de oração. Pessoas que podem ver no reino espiritual. Para então derrubar as fortalezas. E cobrir a igreja. E precisamos também daqueles que vão ser mordomos deste avivamento. Que tenham a sabedoria. E a força. Para fazê-lo. Porque exige graça. E precisamos das pessoas que estão no fogo. Que vão continuar a orar uns pelos outros. Mas que também vão para as ruas. E que vão começar a evangelizar. Em poder. Em palavras de conhecimento. Com curas. Libertações. E eles vão também atirar fogo nas pessoas. O fogo de Deus. Porque quando você vai. Para os lugares de trevas. Você precisa do poder de Deus. E é onde vocês vão ver o poder de Deus mais se manifestar. É quando você começa a sair. Quando eu e minha esposa estávamos em Assis. E nós estávamos uma noite com os jovens. Ensinando-os a respeito de palavras de conhecimento. E também ensinando-os ao evangelismo. Maneiras simples de orar pelas pessoas. E nós perguntamos para cada um deles. E nós pedimos a eles que separassem um minutinho. E pedissem ao Espírito Santo. E pedissem ao Espírito Santo. E pedissem ao Espírito Santo. Que revelasse para eles ali. Uma pessoa que estivesse lá na rua. Que eles iriam se encontrar e ministraram. E eles fizeram isso. E eles fizeram isso. E a maioria das palavras de conhecimento que eles tiveram lá. Aconteceram lá na rua. Mas uma bem específica me prendeu. Tinha um jovem. Que teve uma visão. De um jovem com uma camiseta amarela. E eles foram para as ruas. E outros estavam zoando com ele. Não, nós não vimos a camiseta amarela. Nós não vimos o seu homem em casa. A camiseta amarela. E aí. Eles estavam voltando. E eu estava ali sentado. Num banco. Lá no parque. Tinha um senhor de idade lá. Que decidiu tirar sua própria vida. Ele havia decidido tirar sua própria vida. E aquele jovem apareceu. E aí eles lhe disseram. Nós tivemos uma palavra de conhecimento. Deus nos enviou aqui. Para falar com você. E aquela pessoa havia decidido. Essa é a noite que eu vou morrer. E Deus apareceu ali para ele. Através de um adolescente. Em um parque onde ele estava sentado. Você pode ser a única pessoa. Que traz esperança para alguém. Eu fiz uma oração. Eu disse. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Não é porque eu sou alguém especial. É porque eu tenho sido obediente. Mesmo quando as coisas esquentaram. E ficaram difíceis. Mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Eu sabia. Que eu não precisava permanecer ali. Que Jesus disse. Nós vamos para o outro lado. Se Ele é o Deus das montanhas. Ele também é o Deus do vale. Alguns dos momentos maiores. E os testemunhos. Eu quero garantir para vocês. Os maiores testemunhos. Virem quando os maiores provações. Virem quando os maiores provações. Isso é certo? Não é certo? Às vezes quando as coisas ficam tão difíceis. Que você quer até parar. E você não pode. Ou você está tão cansado. Você não quer dizer outra palavra. Você não quer ver outra pessoa. Ou você está tão cansado. Você não quer nem dizer outra palavra. Você não quer ver ninguém. Quando o telefone vem. Isso é quando Deus aparece. Porque o poder de Deus. É perfeiçoado. Nas minhas fraquezas. E o que eu gostaria de fazer. Eu recebi uma importação através do ministério do Randy Clark. Que eu recebi também uma transferência de unção. E eu falei com os pastores antes. Eu recebi muitos outros também. Mas eu já falei com os pastores anteriormente. E todos esses pastores de quem eu recebi uma unção. Tem um grande significado na minha vida. E eu creio que hoje à noite seja uma noite muito especial. Que essa igreja e esse ministério nunca mais sejam o mesmo. Eu gostaria de perguntar. Eu gostaria de perguntar que os adolescentes e jovens viessem aqui à frente. Um do lado do outro. E eu gostaria de perguntar que tudo que está na minha vida possa ser transferido. Tudo que é justo e santo. Mas eu quero ainda maior para vocês. Eu vou pedir a Deus que lhes dê porção dobrada sobre suas vidas. Eu vou pedir a Deus que multiplique. A unção e a graça que está sobre mim. Todo poder e todo poder que ele colocou. Que seja o dobro em suas vidas. Eu oro para que vocês subam mais alto. Eu oro para que haja também anjos. Anjos que vão ajudar vocês que vocês também tenham sonhos e visões. Que uma grande porção venha sobre vocês. Que vocês possam passar pelo fogo. E vocês não sejam queimados. E vocês não sejam queimados. E vocês andem sobre a água. E vocês não sejam queimados. 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 E vocês sejam queimados. E vocês sejam queimados. E vocês andem sobre a água. E vocês sejam queimados. E vocês andem sobre a água. E vocês sejam queimados. 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 over many, Holy Spirit double, 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 fire of God come upon them, Lord I pray for the angels of revival, I release the impartation, activation, the gifts of the Spirit, Father we release the fivefold ministry, let them be marked, stamped and commissioned, they will never be the same, fire of God, Mice Lord, Mice Lord, increase him Lord, increase him Lord, increase him Lord, I see the oil begin to pour, I see the oil begin to flow, the oil of healing, Father I thank you for creating miracles, signs and wonders that follow, I thank you for the greater glory, power of the gospel, power of the gospel, power of the gospel, power of the gospel, fire of God, fire of God fire of God upon you, in the name of Jesus, fire, Mice, 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 where there's been sadness and trauma, be broken in Jesus' name, fire of God upon them, Father we thank you for the evangelist, evangelist, Arise, Arise, Arise in Jesus' name, Arise in Jesus' name, Pastors, Pastors, pray, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Father we thank you for that fire, God, in the name of Jesus, more Lord, more Lord, double, double, double in Jesus' name, in the name of Jesus, os pastors, os pastores, those pastors, who were they hosts today, release the anointing Lord, more Lord, more Lord, more Lord, fire of God upon him, fogo de Deus more Lord increase the power Lord fogo de Deus and maybe you feel your hands burning this is a sign of a healing gift miracles, signs and wonders fogo de Deus sobre ela fogo de Deus sobre você fogo de Deus mais mais more Lord mais Senhor mais Senhor my Senhor I see the Lord releasing overnight vigils I see prayer meetings the Lord is going to move into extended meetings extended worship meetings the spirit of revelation the spirit of revelation the spirit of revelation be released in Jesus name in the name of Jesus I release the fire more Lord more Lord my Senhor the spirit of trauma be broken now in the name of Jesus in the name of Jesus fire of God fire of God more Lord my Senhor maybe your feet are on fire if your feet are on fire this is a sign of an evangelist it's a sign of an evangelistic call if your lips are on fire it's a sign of a prophetic call in the name of Jesus Christ double portion double portion double portion in the name of Jesus you will never be the same I thank you Lord for the intercessors let them rise let them rise rise in Jesus name in the name of Jesus intercessors rise watchmen rise in the name of Jesus you will never be the same in Jesus name in Jesus name more Lord more Lord more Lord my Senhor enche Pai more Lord fill them Lord fill them Lord fill them Lord who is it their whole body is on fire right now wave your hand to me your whole body your whole body is on fire right now everything is on fire Father I thank you Lord for the fire walkers fire of God fire of God I release impartation Lord fire of God upon me fire of God upon them fogo de Deus fire of God upon them in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus fire fogo fogo de Deus fire of God fogo de Deus more Lord my Senhor my my Senhor my Senhor more Lord more Lord fogo more Lord my Senhor more my Senhor Father Father I thank you for a double portion for the revivalist angelic assignment be released in Jesus name more more Lord more Senhor more mais 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 Senhor mais 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 Senhor mais Senhor if you're in the back if you're in the back pray for the youth I want you to intercede and pray for them my Senhor Father I thank you Lord for the great grace I thank you Lord for the harvesters I thank you for the harvesters Lord the evangelists Lord the prophets the healing as curas the great grace Lord a grande graça Senhor I thank you Lord for stadiums I thank you Lord for stadiums and the Lord says ask me for the nations ask me for the nations spirit to Santo Vain mice Lord my Senhor more Lord my Senhor my Senhor fire fire fogo fire of God fogo de Deus fire of God fogo de Deus fire of God fogo de Deus fogo de Deus sobre você double 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 dobro 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 more Lord my Senhor mais 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 somebody say mais alguém diga mais somebody say mais somebody say mais mais alguém diga mais 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 slow mais senhor em o nome de Jesus e eu não sei para quem mas eu sinto de uma maneira muito forte eu acredito que há alguns que pediu ao Senhor pelas nações se você é você eu quero que você venha para este lado se você pediu ao Senhor pelas nações eu quero que você venha para este lado se você é você eu acredito que há Isaías 22 eu creio 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 que há Isaías 22 que nenhum homem pode fechá-las porque vocês me pediram pelas nações hoje eu libero a unção e portas abertas para as nações o Senhor diz que o poder de Deus virá sobre vocês e eu abrirei portas que nenhum homem pode fechar porque vocês me pediram pelas nações o Espírito Santo vem sobre eles vem sobre elas vem com a tonção e poder obrigado por os anjos que estão aqui obrigado por as portas abertas abri as nações Senhor 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 Abre as dações Senhor Abre as dações Senhor Abre as dações Senhor Fogo de Deus Fogo de Deus Abre as dações Senhor Abre as dações Abre as dações Você sabe o que a Bíblia diz Que é o prazer Do Pai To liberar as chaves Do Seu reino É o prazer do Pai To liberar a vocês As chaves para o reino Turn your hands Like this Like you're gonna receive something And you may feel something Come into your hand You may feel something Come into your hand As the Father releases keys A medida que o Pai libera as suas chaves To His kingdom Do Seu reino Father I thank you to release the keys Pai muito obrigado por liberar as chaves Of the kingdom Do reino Into your people Lord Into the servants Lord Aos teus servos Release the keys now Libera as chaves agora In the name of Jesus Christ Release them Lord Libera as chaves Senhor Release them Lord Libera as suas chaves Fogo Fire Fogo Fire Double, double, double Fire of God Fogo de Deus Fire of God Fogo de Deus Fire of God Fogo de Deus Fire Fogo In the name of Jesus If you felt something Come into your hand I want to see Wave to me If you felt something I want to see who it is Amen I see those hands I see those hands All over this place Ed, you know You see it? The Lord is releasing keys To His kingdom Of revelation Somebody say hallelujah Alguém diga hallelujah 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 And I saw somebody here Who desperately needs a healing Who desperately needs a healing It's a life and death It's a life and death I don't know who it is But I want to pray for you After Do you want to pray for the sick? Do you want to pray for the sick? Pessoas podem ser curadas Em outros países Recentemente Uma mulher Que estava assistindo Pela internet Tinha um tumor Na hora da oração O tumor Se transformou Numa bolha de água Uma outra pessoa Tinha um problema crônico No coração Ela morava Lá Na Na Austrália E foi curada Então se você Precisa de uma cura Nesse momento Põe a mão no local Da enfermidade Aqui e na internet Onde você estiver Na internet Nós estávamos Numa igreja Recentemente Aqui em Marília Um homem Ele tinha Cinco ossos Da Da coluna Quebrado E na hora Jesus curou ele Na casa dele E um outro homem Que tinha Três ossos Da coluna Quebrados Que estava Próximo A igreja Na saída Também foi curado O Senhor curou Na reunião Presencial E o Senhor Também curou Lá onde eles Estavam Se você não pode Colocar a mão No local Da enfermidade Coloque na sua Cabeça Ou no seu coração Nós vamos orar Agora Querido Jesus Libera a tua Presença Para curar Libera um São forte Para curar Todo tipo De doença Das pessoas Que estão Aqui Neste lugar Na reunião Presencial Mas também As pessoas Que estão Assistindo Pela internet As pessoas Que estão Em suas casas As pessoas Que estão Em hospitais As pessoas Que estão No automóvel Agora As pessoas Que estão No local De trabalho Agora Assistindo Elas Que estão Doente Nós oramos Senhor Visita Estas pessoas Agora Em nome De Jesus Visita Com tua Presença De poder Toca Os ossos Agora Eu Repreendo Toda Doença Nos ossos Osteosporose Artrose Sai Em nome De Jesus Toda Enfermidade Nas juntas Ligamentos Toda Inflamação Nos tendões Nos nervos Eu Repreendo Agora Em nome De Jesus Pai Vem com tua Presença E toca Essas pessoas Toca Joelhos Joelhos Sejam Restaurados Agora Em nome De Jesus Multiplica Tua presença Senhor Toca Pés Toca Senhor As colunas Colunas Em nome De Jesus Eu dou Um comando Agora Endireitem Escoliose Fora Em nome De Jesus Lordose Toda Hérnia De Disco Desapareça Agora Tumores Sequem Agora Tumores Sequem Diminuam Eu Quebro O poder Do câncer Agora Em nome De Jesus Câncer Desapareça Todo Tipo De doença No sangue Sai Senhor Limpa O sangue Agora Toca O aparelho Cardiovascular Toda Enfermidade Cardíaca Eu Quebro Seu Poder Em nome De Jesus Pai Toca As mentes Toda Doença Neurológica Todo Tumor Todo Mal Alojado Na cabeça Eu Quebro Seu Poder Agora Em nome De Jesus Eu Repreendo Toda Enfermidade De Origem Respiratória No sistema Respiratória Asma Bronquite Eu Te Repreendo Agora Em nome De Jesus Toca O útero Das Tuas Filhas Senhor Limpa Em nome De Jesus Endometriose Eu Te Repreendo Em nome De Jesus Diabetes Eu Te Repreendo Em nome De Jesus Mais Poder Para Curar Mais Um São Aqui Todo Espírito De Aflição Sai Todo Espírito De Doença Familiar Sai Agora Nós Declaramos A Benção De Deus A Cura Divina A Uma Pessoa Sendo Curada De Uma Dor Neste Local Aqui Uma Pessoa Sendo Curada De Um Problema Aqui Um Problema No Joelho Direito Também Uma Pessoa Sendo Curada De Um Problema Nas Pernas A Falta De Simetria Nas Pernas O Senhor Está Curando Alguém Com Problema Na Bexiga O Senhor Está Curando Agora Esta Pessoa Toca Senhor Toca Mais Em Nome De Jesus Toda Doença Um Problema No Pé Direito Quando Você Mexe O Pé Direito Você Sente Um Problema Nos Ossos Uma Pessoa Sendo Curada Num Problema Na Mão Direita Neste Momento Nos Dedos O Senhor Está Curando Você Pai Libera Tua Presença E O Teu Poder Em Nome De Jesus Tenta Fazer O Que Você Não Fazia Se Você Não Podia Levantar O Braço Levante Se Você Não Podia Mesmo Em Casa Dobrar O Joelho Dobre O Joelho Agora Se Você Tinha Um Problema Na Sua Coluna Mexa Sua Coluna Agora Se Quantos Estão Aqui Hoje A Noite Que Chegaram Com Dor Desde O Início Hoje A Tarde E Sentiram Um Toque Estão Melhor Faça Assim Faça Assim Faça Assim Faça Desse Jeito Olha Irmãos Quantas Pessoas Quantas Pessoas Vamos Aplaudir Ao Rei Jesus Diga Aleluia Glória A Deus Vou chamar O Pastor João Aqui Nós Temos A Livraria O Pastor Thomas Vai Estar Lá Numa Mesa Dando Autógrafo Ele Falou Muito Sobre O Espírito Santo O Pastor Tiago Que está Conosco Escreveu Esse Devocional 40 Dias Com Espírito Santo Você Pode Sair Daqui E Alimentar A Presença Do Espírito Santo Ampliar A Intimidade Através Desse Livro Maravilhoso Um Livro Extraordinário Ele Vai Estar Lá Também O livro Está Na Livraria Deus Abençoe A Todos Amém Quem foi Abençoado Nessa 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 Noite Aqui Amém Todos Nós Nós Tremendamente Abençoados Por Essas Administrações Por Essas Palavras E Deus Tem Algo Grandioso Ainda Para Realizar Mais 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 100 Pessoas Aproximadamente Que Fazem Parte Do Ministério De Intercessão Mais Ou Menos 100 Pessoas E O desafio Que Eu Quero Lançar Para Você Nessa Noite É Que Nós Queremos Dobrar Esse Número Nós Queremos Passar Para 200 Intercessores 200 Intercessores Em Nome De Jesus Porque Os Desafios Que Estão Por Vire São Grandiosos São Grandes Mesmo E Deus Quer Fazer Muitas Coisas Então Nós Vamos Reforçar O Nosso Exército Eu Vou Pedir Para Colocar Na Tela O Telefone Da Secretaria Da Igreja Por Favor Pessoal Da Comunicação Pode Nos Ajudar Colocando No Telão Da Igreja O Telefone Da Secretaria Da Igreja Para Que A gente Possa Divulgar Você Que Tem Interesse De Fazer Parte Do Ministério De Intercessão Ligue Para Nós Ou Vai Na Secretaria Da Para O Ministério De Intercessão Para Que A gente Possa Reforçar Esse Time Tão Querido Tão Especial Né Essas Pessoas Aqui São Pessoas Que Pagam O preço Por Nós Eles Estão Diariamente Orando Por Essa Igreja Por Isso Que Essa Igreja É Abençoada Nós Temos O Ministério De Intercessão Tremendo Nós Temos Uma Casa De Oração Sabe Onde Nós Estamos Ali Sempre Orando E Nós Vamos Abrir Essa Casa Para 24 Horas Por Dia Por Enquanto Nós Ainda Não Temos 24 Horas De Oração Por Dia Mas Nós Vamos Estar Abrindo A Nossa Casa De Oração Para 24 Horas De Oração Em Nome De Jesus Então Já Colocou Na tela Já Está Aí Você Pode Anotar Se Você Quer Fazer Parte Do Ministério De Intercessão Anote Esse Número Tá Ou Então Vá Na Secretaria Da Igreja Dê O Seu Telefone Fale Conosco Nós Vamos Entrar Em Contato Com Você E Nós Vamos Reforçar Esse Time Aí Em Nome De Jesus Imagine 200 Pessoas Orando O que Deus Já Está Fazendo Já Grandioso Imagine Agora 200 Pessoas Em Nome De Jesus Amém Então Façam Isso Nós Teremos Coisas Extraordinárias Para Acontecer Como Nós Já Falamos Dia 3 De Setembro Apóstolo Elias Monteiro De Framingham Estados Unidos Estará Conosco Dia 3 De Setembro Dia 9 Dia 10 A equipe Do Pastor Do Apóstolo Randy Clark Então São Coisas Espetaculares Pela Fé Pela Fé Nós Vamos Estar Comprando Mais 100 Cadeiras 100 Cadeiras É Pouco Mas Nós Vamos Estar Dando Passos De Fé Vamos Comprar Mais 100 Cadeiras Novas Dessas Para A gente Preencher Todo O Espaço Mais 100 Cadeiras Em Nome De Jesus Vamos Estar Fazendo Isso Tá Então Você Que é Empresário Você Que quer Nos Abençoar Que pode Ajudar Que tem Condições 100 Cadeiras Custa 25 mil Reais Nos Procure Abençoa Na Igreja Para Que A gente Possa Completar Mais 100 Cadeiras E Brevemente Vamos Começar Nome De Jesus Já Temos Dois Ali Na Sede As 10 Horas E As 18 30 Aqui Somente As 18 30 Vamos Ser Um Culto Também Lá Por 10 11 Horas Amanhã Vamos Definir O Local Nos Próximos Dias Vamos Definir Sobre Isso Amém Deus Abençoe Não Saia Sem Passar Pela Bookstore Pela Livraria Compre Alguns Livros Ali Pastor Thomas Está Ali Para Tirar Foto Com Você Para Assinar O Seu Livro Autografar Em nome De Jesus Estenda Suas Mãos E Nós Estaremos Aqui No Final De Semana Novamente E Nós Estamos Fazendo Uma Campanha De 21 Dias De Oração Amanhã A Igreja Estará Aqui Orando Das 8 Até 9 6 10 Hora Quem Virá Aqui Amanhã Orar Olha Só pouca gente Levantou A mão Amanhã Temos Um Período De Oração Aqui Ou A Semana Toda Na Verdade Você Que Tem A Sua Célula Você Está Proibido De Fazer A Sua Casa A Célula Na Sua Casa Você Tem Que Trazer Os Seus Discípulos Aqui Para Orarmos Nessa Campanha Que Nós Estamos De 21 Dias Entendeu Você Que É Líder De Célula Se Você Fala Para Tua Célula Não Nós Milagres Aqui Nessa Noite Porque Nós Estamos Orando E Nós Vamos Continuar Orando Para Que Dias 9 10 De Setembro E Amanhã Tem Curso De Batismo Também Então Se Você Não Vier Oração Eu Vou Entender Que Você Está No Curso De Batismo Tá Bom É Que Bendioso Batismo Amém Podemos Encerrar Você Quer ir Para Sua Casa Descansar Um pouco Amém Estenda Suas Mãos Ao Único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Senhor Nosso A Ele E Somente A Ele Império Soberania Majestade Honra Ações E Graças E Louvores Aquele Que Era Antes De Todas As Eras Aquele Que É Aquele Que Sempre Será Te Abençoe Te Guarde Te Leve Para Tua Casa Para Te Lar Te Dê Uma Noite Gostosa Uma Noite De Descanso Uma Noite Restauradora Que Deus Renove As Nossas Forças E As Nossas Energias Para A Semana Que Nós Estamos Ainda Nela Que Deus Nos Abençoe Que Na Sua Casa Nunca Falte O Pão E O Alimento De Cada Dia Mas Que Haja Fartura Que Haja Abundância Que Haja Prosperidade Que Todo Mal Que Toda Doença Que Toda Enfermidade Seja Estirpada E Saia Da Sua Vida Em Nome De Jesus E Que A Graça De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que O Grande Amor De Deus Pai Todo Poderoso E A Consolação E Comunhão Do Espírito Santo De Deus Repose Sobre Nós Em Nome De Jesus E Todos Digamos Amém 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 Que Minha Benção Se Tem Até Mil Nações Família Teus Filhos E os Filhos Teus Filhos Sua Presença Te Acompanhe Pois Me Traz Pois Te Ante Teu Lado Quente É Contigo É Fuzir E Dia E De Noite Tu Entrada Siga Teu riso